Qualquer estado que tenha mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, automaticamente está justificado você ter uma arma na sua casa. Foi o que eu falei, macarrônico isso, porque não faz nenhum sentido, mas foi a forma que se deu para garantir que você pelo menos pudesse comprar uma arma para ter na sua casa. Essa mudança foi proposta pelo presidente? Foi, veio através de decretos do executivo, isso gerou uma briga enorme, inclusive tem muita coisa que está até agora no STF para ser julgada de decretos dele, que eles vão julgar se ele podia fazer aquilo ou não podia. Podia, a gente sabe que podia, está dentro do que ele podia, legislar não, através dos decretos, criar as normas. Estava dentro do poder, do escopo do poder do presidente. Exatamente, mas há uma picuinha muito grande, esse é o problema. Imagina, a gente vê claramente que o problema não é o que foi feito, o problema é quem fez. Por quem foi feito. Por exemplo, ele passou agora o registro da arma para 10 anos. E era quanto? Inicialmente eram 3 anos, aí depois no governo Temer, que foi o atual ministro, o ministro Alexandre de Moraes, que era ministro da Justiça do governo Temer, passou para 5 anos, e ninguém se intrometeu com isso. Ninguém achou um absurdo. Ninguém nem ficou sabendo. Isso, mais ou menos isso. As rongzinhas lá, desarmamentistas, deram uma chiadinha, o jornal publicou uma coisa ou outra, mas o STF não se mexeu para isso. Agora, o Bolsonaro, quando passou para 10 anos, aí pronto, acabou o mundo, não sei o que, vai ter tiroteio. Então, isso é uma coisa que eu busco já, boto há 30 anos nisso, que eu sempre tenho buscado, que é realmente difundir informação e diminuir o preconceito. Porque assim, acho que você tem todo o direito de não querer uma arma de fogo. Agora, me impedir de ter 100 critérios objetivos não faz o menor sentido. É o gosto pessoal. Ah, não, eu não gosto de uísque, é uísque isso, né? Isso. Eu não gosto de uísque, então eu acho que todo mundo tem que ser proibido de tomar uísque. Mas é bem isso que está rolando agora, né? Exatamente. É bem isso mesmo. É bem isso. É exatamente isso.